Um menino de 15 anos que todos os dias pegava sua bicicleta para ir trabalhar e passava por um pontilhão onde muitas pessoas haviam cometido suicídio. Toda vez que esse menino passava por esse pontilhão, vinha uma voz na cabeça dele que dizia Por que você não pula? Essa é um pouco da minha história e nessa aula, nesse vídeo de hoje eu quero contar para você um pouco sobre como eu fiz para superar a depressão. Então é a minha história, onde eu vou dizer como eu passei por isso, como eu lidei e consegui definitivamente me livrar de todo esse mal que me atormentou por aproximadamente 4 anos na minha adolescência que começou por volta dos 14 anos. E o objetivo aqui é poder trazer, de alguma forma, uma mensagem inspiradora para quem está passando por esse momento difícil, por essa situação extremamente delicada. Eu tinha por volta de 14, 15 anos quando esse episódio da ponte aconteceu e se você observar a minha vida, se a gente pegar e observar tudo o que aconteceu nesse momento a gente vai ver que eu tinha bastantes amigos, era até popular, tinha família, pais que me amam até hoje tinha paquerinhas, namoradinhas naquela época, tinha um trabalho aparentemente estava tudo muito tranquilo e até mesmo pessoas próximas de mim não sabiam que eu estava passando por isso eu simplesmente não falava, era uma dor que eu fiz errado e nesse ponto eu decidi guardar apenas para mim. Então muitas pessoas só ficaram sabendo que eu passei por isso depois que já tinha superado toda essa situação. Então eu passei por esse sofrimento durante anos, guardando tudo em silêncio e tudo acontecia apenas dentro da minha mente. Lembro que próximo a esse momento, onde todo dia eu passava ali naquele pontilhão e fazia essa pergunta mentalmente para mim pouco tempo depois eu sofri um acidente de bicicleta também onde eu tive um duplo traumatismo craniano tem cicatriz até hoje, vocês conseguem talvez ver aí no vídeo o crânio rachou em dois lugares eu tive que ficar uns três dias no hospital sem conseguir me mexer devido ao impacto que teve, o corpo travou, não conseguia levantar foram uns três dias para conseguir levantar e poder tomar banho ainda estava cheio de sangue coagulado no cabelo eu lembro que nesse momento da batida quando eu bati a cabeça de bicicleta eu não senti dor, eu não senti nada simplesmente nesse momento veio uma paz enorme dentro de mim uma sensação de paz, de tranquilidade naquele momento era como se eu simplesmente tivesse aceitado a morte era como se, ok, era isso, chegamos ao fim, ótimo ainda bem, eu não precisei fazer nada foi simplesmente uma consequência e aconteceu dessa forma então esse foi um dos eventos que marcou a minha vida porque nesse momento eu descobri que eu morri eu fiquei me perguntando por que que diante desse acidente diante disso tudo que aconteceu eu simplesmente continuo aqui era algo sim que poderia ter sido pior teve hemorragia interna e externa se fosse somente, de acordo com os médicos se fosse somente hemorragia interna teria dado problema não era para estar aqui se fosse somente hemorragia externa também era para ter dado problema por causa da pressão no cérebro, algo assim eles me falaram entretanto não tudo aconteceu ali da pior forma mas ao mesmo tempo da melhor forma que realmente eu consegui passar por essa fase e tudo ficou bem e isso, esse evento trouxe um significado para mim um significado mais ou menos que não me tirou da depressão eu tinha por volta de 15 anos a depressão ela continuou por mais alguns anos na minha vida mas ele trouxe um significado, uma frase mais ou menos nesse sentido vamos ver o que tem para frente você já está vivo vamos ver o que tem para frente esse tipo de mentalidade essa frase essa conclusão você já está vivo você já está aqui vamos ver o que tem para frente e esse foi o primeiro alicerce o primeiro aprendizado que foi importantíssimo para mim conseguir lidar com tudo isso vamos ver o que tem para frente e simplesmente continue você é capaz de suportar toda essa dor todo esse sofrimento que ninguém percebe ninguém vê a dor física era irrelevante perto de toda a amargura toda a agonia que acontecia dentro de mim de olhar para situações e não entender para que fazer isso essa pergunta me rodeava para que? para que sair com os amigos? para que fazer aquilo? para que viver? e de repente veio esse primeiro alicerce primeiro alicerce vamos ver o que tem para frente e eu decidi simplesmente aceitar aceitar isso e quando eu comecei a pensar dessa forma esses pensamentos quando eu passava por aquele pontilhão eles simplesmente desapareceram desapareceram a dor ela continuava mas esse pensamento suicida que tem uma tendência suicida começou então a desaparecer e foi um alicerce foi um passo importantíssimo nessa jornada que eu tive que passar entretanto a dor continuava o sofrimento continuava e era algo que eu não queria comentar com as pessoas porque como que eu vou falar sobre isso porque se você observar a minha vida sim ela estava boa ela estava boa mas no fundo parecia que eu estava insatisfeito incontente com tudo aquilo e esse foi um dos erros que eu não recomendo que você faça se você está passando por isso sim busque ajude conversa com pessoas sobre isso pois esse caminho ele vai ser mais rápido ele vai ser mais rápido o meu demorou quatro anos desnecessariamente hoje eu entendo isso com muito mais clareza com muito mais sabedoria diante disso porém existiu mais alguns marcos importantes que é o objetivo meu trazer aqui esses marcos importantes marcos mentais que ajudaram a lidar de fato com essa situação e que eu espero que de um jeito ou de outro possa fazer sentido para você e possa ajudar também na sua busca por uma vida melhor para você chegar a esse entendimento de que a vida sim apesar dos desafios dela ela vale a pena ser vivida a cada instante cada momento e o que aconteceu depois quando a gente está nesse momento a gente simplesmente é como se a gente apagasse a nossa história de vida pelo menos comigo foi assim então eu estava completamente desconectado de quem eu era eu não pensava mais na minha infância eu não pensava mais no que tinha acontecido de bom na minha vida eu simplesmente ignorava essas coisas e começava a me focar somente na tristeza a focar somente nessa energia pesada e isso daí ofuscava a minha visão e chegou um momento que eu estava completamente perdido e veio essa pergunta na minha cabeça mas quem eu sou? o que eu estou fazendo aqui? eu não tinha resposta eu olhava para mim naquele momento e a resposta eu não sei o que eu estou fazendo aqui eu não sei o que eu estou fazendo aqui então eu precisei fazer uma coisa que foi importantíssima olhar para o meu passado existem duas formas a gente olhar para o passado e muitas pessoas olham para o passado e encontram somente os momentos ruins e quando você só encontra os momentos ruins isso tende a piorar ainda mais o que você está sentindo o que eu fiz não foi diferente hoje eu entendo tem a PNL tem uma técnica que chama linha do tempo que permite fazer isso esse retorno no passado de forma positiva não só para encontrar coisas ruins coisas negativas mas para encontrar coisas positivas e nesse momento eu fiz isso comigo mesmo eu comecei a olhar para o meu passado com a seguinte premissa o que eu gostava de fazer quando eu estava feliz como que era minha vida quais são as coisas que realmente me chamam a atenção e foi aí que eu pude me conectar de novo a impressão que eu tive ou isso a impressão que eu tive é que eu estava seguindo a minha vida sendo quem eu era certo? então estava numa linha do tempo e de repente eu fui parar em outra que não tinha nada a ver comigo e quando eu estava nessa linha do tempo que não tinha nada a ver comigo eu não estava sendo quem eu era o que que acontece? eu estava completamente vazio era como se tudo fosse somente aparência aparentava estar bem mas por dentro não porque definitivamente eu saí imagina isso você tem aqui a tua jornada a sua linha do tempo a sua vida é para seguir esse caminho entretanto você é transferido para outro caminho e aí você começa a olhar para tudo aquilo e fala não, aqui não é o meu lugar e você não se sente realizado você não se sente bem você não se sente pleno e essa era a sensação que eu estava enfrentando eu só pude entender isso não olhando para o momento que eu estava vivendo mas olhando para quem eu realmente era eu assumi para mim que o Silas verdadeiro era o Silas feliz eu assumi isso para mim o Silas verdadeiro é o Silas feliz esse Silas que está vivendo isso não é quem eu sou então quem que é o Silas verdadeiro e aí eu comecei a olhar para o meu passado para as coisas que eu gostava então eu comecei a me conectar com a minha história comecei a lembrar de quando eu era criança que gostava de perguntar perguntar sobre a mente humana queria entender porque as pessoas tinham destinos diferentes porque algumas pessoas ficavam bem outras pessoas não me questionava bastante sobre isso comecei a lembrar dos Silas que gostava de ler que ganhou o prêmio na segunda série do aluno que mais leu na escola inteira durante o ano estava na segunda série de mais do que o pessoal da oitava série na época e até oitava série de mais que esse pessoal que eu tinha feito ali um combinado com a professora que eu ia parar de dar trabalho era daqueles alunos que conversava sabe conversando com todo mundo na sala de aula atrapalhava tudo e aí a professora viu que eu gostava de ler a gente fez um combinado que antes do recreio eu ia prestar atenção na aula e não ia ficar atrapalhando o coleguinha e depois do recreio eu podia ficar lendo a gente fez esse combinado eu topei isso foi algo importante na minha vida na minha história de vida nossa professora foi como um anjo pra mim e aí eu passei ali o ano todo lendo depois do recreio na segunda série e ganhei o prêmio do aluno que mais leu na escola na escola depois aos nove anos de idade eu descobri que existia biblioteca municipal na cidade existia livros de psicologia psicanálise filosofia entre outros teologia também e eu comecei a buscar esses livros e a estudar sobre isso os filhos que gostavam de música instrumentos musicais os filhos que gostavam de aprender sozinho as coisas então eu me conectei com quem eu era eu tive que olhar pra minha infância pros momentos felizes e olhar sem esse filtro mas sem o filtro da depressão sem o filtro da tristeza olhar com o olhar limpo realmente tentando enxergar não deixando que o que eu estava sentindo no momento ofuscasse apagasse as coisas boas do meu passado e começar a me conectar novamente comigo e quando eu comecei a olhar o meu passado uma coisa ficou muito clara pra mim eu não estou sendo quem eu deveria ser eu não estou sendo eu eu não estou vivendo a vida que eu quero pra mim eu me perdi eu me perdi é por isso que eu estou sentindo esse vazio existencial porque nesse caminho da forma como eu estou conduzindo a minha vida é vazio é vazio então esse foi um marco importante e aqui fica um conselho pra você pra fazer isso também pra buscar no seu passado as referências do que realmente te faz feliz do que te fez feliz pelo menos no passado das coisas boas e encontrar nessas lembranças positivas suas encontrar nelas a sua verdadeira a essência porque você não nasceu pra sofrer o sofrimento ele é temporário na nossa vida todos nós nascemos com a promessa de ser feliz sim nós vamos passar por momentos desafiantes a vida é assim mas o nosso propósito o propósito de vida de cada pessoa está conectado está conectado profundamente com a felicidade e com a plenitude então quando você identifica os momentos onde você sentiu a felicidade pode ter certeza que nesses momentos você está se conectando com quem você realmente é e é nisso que você deve ancorar ancorar a sua vida pra você seguir a linha do tempo que faz sentido pra você então esse é o primeiro marco esse é o primeiro conselho segundo marco na verdade é o conselho que eu trago pra você primeiro marco vamos ver o que tem lá na frente já estou vivo vamos ver o que a vida me reservou para o futuro eu posso suportar tudo isso o segundo marco quem eu sou o que realmente me trouxe felicidade o que realmente em alguns momentos fez eu me sentir vivo plenamente identifica isso e se agarre a isso se identifique e se agarre e a partir desse segundo marco desse segundo marco o terceiro marco ele começou a acontecer na minha vida que é imaginar um futuro imaginar um futuro e isso é muito difícil quando a gente está preso na depressão quando a gente está preso na depressão a gente quando imagina o futuro imagina um futuro pessimista mas normalmente a gente passa mais tempo preso ao nosso sofrimento no presente e ao sofrimento do passado perdidos no vazio perdidos nesse labirinto vazio que a gente caminha 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 não chega a lugar nenhum até chegar a conclusão de que não vale a pena mais continuar caminhando a gente fica perdido nesse vazio entretanto quando a gente começa a se conectar com o que a gente é de verdade simplifica para a gente imaginar o futuro e quando a gente começa a imaginar o futuro a gente pode fazer isso de duas formas uma forma completamente equivocada negativa destrutiva ou fazer isso de uma forma positiva e promissora e quando a gente começa a imaginar o nosso futuro a gente está guiando a nossa vida a gente está se conectando com o nosso propósito com a nossa verdadeira essência e começando a ter um motivo um motivo para acordar um motivo para sair da cama se arrumar um motivo para conversar com as pessoas um motivo para sorrir um motivo para viver por isso é importante a gente pensar em quem a gente quer ser mas antes de você pensar no que você quer fazer no seu futuro você precisa saber quem você é de fato pois o que você está vivendo na depressão não é você não é você é apenas algo que está desconectado da sua verdadeira essência então por isso se identifique observe no seu passado na sua história o que fez você feliz e a partir daí comece a pensar para onde você quer caminhar para onde você quer conduzir a sua vida quais lugares você deve começar a frequentar quais lugares você deve parar de frequentar quais pessoas você deve se manter mais próximo quais pessoas você deve evitar pois esse é o quarto marco comecei a imaginar ter motivos depois isso daí já estava com tinha acabado o ensino fundamental o ensino médio estava já trabalhando no MEC e aí foi nesse momento onde comecei a parar com toda a depressão e comecei a pensar num futuro para mim então tive motivação para fazer a faculdade para começar a escrever novamente a voltar os estudos e assim por diante já estava imaginando o futuro e aí vem o quarto marco quarto marco o quarto marco é sobre ambientes sobre ambientes alguns ambientes que você está participando não que estão gerando depressão em você mas estão afastando você de quem você é pelo menos isso aconteceu comigo alguns ambientes que você está participando estão afastando você de quem você é mas não dá para você ter clareza disso enquanto você está somente imerso na depressão e você ainda não descobriu quem você é você não olhou para o seu passado para descobrir o que traz felicidade para você se conectar com a sua essência então é importante pelo menos para mim foi importante seguir essa ordem primeiro aceitar vou suportar isso ver o que tem lá na frente depois olhar para o meu passado para o que me faz feliz para o que me deixava feliz me conectar com quem eu realmente era depois imaginar o futuro e sim comecei a me conectar com quem eu era e percebi que PNL hipnose estudos voltados para a mente humana filosofia entre outras coisas estão completamente conectados comigo e se você perceber hoje eu sigo essa linha do tempo na minha vida e depois quarto marco quando tudo isso está claro ambientes quais ambientes eu devo começar a me conectar para que eu possa ser quem eu sou e quais ambientes não permitem eu ser quem eu sou e manifestar a minha verdadeira essência ambientes que estão ali prejudicando e se tornando muitas vezes tóxicos então a gente começa no caso eu comecei a filtrar com mais facilidade e ficou mais fácil para entender quais decisões eu devia tomar para construir a vida que faz sentido para mim então essa aula aqui pessoal é basicamente um pouco da minha história os marcos importantes na minha luta contra a depressão e eu espero que de um jeito ou de outro tudo isso possa ter feito sentido e possa ajudar você nessa jornada uma frase que eu gosto muito é a depressão não é uma batalha que você escolhe lutar mas que sim você pode escolher vencer ela busque sim ajuda profissional não faça que nem eu de não não vou guardar isso para mim foi um grande erro que me custou muito tempo muito tempo fiquei quatro anos perdido nisso poderia ter sido um tempo muito menor então busque ajuda sim e é claro trabalhe nesse sentido pois eu tenho certeza que sim uma vida plena uma vida muito próspera e feliz aguarda você um grande abraço e até mais